A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Queridos amigos, muito bom mais um dia de estudos, mais um dia acompanhando os ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos estudando o livro Paulo Estevam e nós estamos com a nossa querida amiga Helena de Fátima, que montou, já tem dez anos, que todos os anos ela faz o encontro das casas espíritas, que são casas coligadas ao Centro Espírita Leão Deni. Casas que, na época, o Altivo ajudou a fundar. O Altivo, um grande trabalhador da doutrina espírita, divulgador através das ações práticas espíritas. Tanto que o nosso Centro Espírita, na nossa obra, na obra social do Instituto Maria de Lourdes, o nosso Centro Espírita se chama Centro Espírita Altivo Panfiro. Não santificando o médium, mas sim valorizando todo o trabalho que ele fez. Nós estamos, na verdade, fazendo uma homenagem a esse grande trabalhador da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, muito sério, muito estudioso, mas, acima de tudo, amoroso. E, com essa conotação que nós estamos estudando aqui, nesse momento que o Efraim chega com Gesiel na Casa do Caminho, Pedro a recebe com muito carinho e Tiago recebe dizendo que não dá para acolher Gesiel, porque está com a casa cheia de enfermos, tem 49 enfermos. E o Pedro, na sua maturidade, na sua visão espiritual, na sua visão de progresso, de acolhimento, ele fala, não, mas a gente dá um jeito. Isso era bem o próprio Altivo, na sua Casa Espírita, que a Helena também teve o prazer de conviver com ele, mas ele, Altivo, como dirigente de Casa Espírita, ele passava sempre essa mensagem. Era sempre ele que acolhia, a primeira vez que eu fui lá também, foi ele que me recebeu. Ele fazia esse acolhimento, esse recebimento, como o próprio Pedro está fazendo aí na Casa do Caminho. Então, veja que esses ensinamentos servem para que cada um de nós tenha esse compromisso de saber acolher todos que batam a porta da Casa Espírita. E a Helena, mais uma vez aqui conosco, dando continuidade ao nosso estudo. Então, na continuação desse estudo, ainda desse raciocínio de Pedro passando para todos nós, a Berê fez uma lembrança muito bem da postura do Altivo em relação à Casa Espírita, porque era um espírita, atualmente é um espírito espírita. Mas ele era um homem espírita, mas que tinha, sim, muito conhecimento da natureza de uma Casa Espírita. Natureza essa que, Manu, está passando aqui. Que, ó, recentemente, nosso tempo se destina, quer dizer, no presente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Esse vejamos, pois, o que é possível fazer, ele está relacionado com o capítulo 19, o item, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o item 4, no item 5 desse capítulo, que Kardec trouxe o seguinte. O poder da fé é demonstrado direto e especialmente no magnetismo. Então, qual é a filosofia, a religião, seja ela que for no mundo, que tenha demonstrado, a exemplo de Jesus, fé em envolvimento com relação com o magnetismo. A fé transporta montanhas, disse o Senhor Jesus. Como? Que montanhas são essas? O poder da fé é demonstrado direto e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre os fluidos. Olha só. Agente universal modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que é um grande poder fluídico normal, Juntar uma fé ardente pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, Operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais, Que a antiguidade era um tido todo, era um tido como prodígios. E, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos, Se não o curastes, é porque não tivestes fé. Quando Pedro fala isso para a gente, Pois o que é possível fazer, Ele tinha noção disso, porque ele conviveu com Jesus. É verdade, ele tinha essa experiência dele. Embora, em alguns momentos, ele não teve fé, Mas a fé dele, que é justamente a fé raciocinada ao longo do tempo, Ele foi raciocinando, foi sedimentando e foi confiando. Então, essa fé de confiança, de visão espiritual, de visão de futuro, Sabendo que está trabalhando, mas que o trabalho não é sozinho, O trabalho não é dele, tem um trabalho muito maior Por trás de todo o trabalho material, propriamente dito. Então, é sedimentado essa fé racional E esse trabalho em conjunto com a equipe espiritual. Isso que a Bíblia está falando, Ele, num determinado momento, não tinha fé, Isso é verdade. Quando o Senhor Jesus, Quando as mulheres procuraram Jesus e falaram, Senhor, procuramos os seus discípulos para curar os nossos filhos, E eles não conseguiram. Aí, Pedro ainda deu uma bronca nas mulheres. Poxa, fica ainda reclamando da gente, Isso é na minha linguagem, tá? Ainda fica reclamando da gente, mas essa é a passagem. Jesus vira para Pedro e diz, Sabe por que vocês não conseguiram curar os filhos daquelas mulheres? Por causa da sua pouca fé. Então, o que a gente vê ali? A gente vê, Pedro não tinha fé ainda. Ainda não estava construída a fé. Ainda não tinham conseguido manipular o fluido E transformá-lo, esse fluido, em substância medicamentosa. Não tinham conseguido. Poxa, transformou o fluido em substância medicamentosa? É. É justamente isso. Vamos voltar à questão da fé. Vamos lá, rapidinho. Transformou o fluido em substância medicamentosa. Livro dos Médiuns, capítulo 8. A lição do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, a lição 128. Ela é dividida em itens. No item 13, é uma lição de São Luís, quando é o Laboratório do Mundo Invisível. O Careca vai perguntando a São Luís sobre uma questão lá, daquela caixinha de rapé. Aí, como é longo, mas eu quero... Vamos estudar só rapidinho isso aqui. Ele diz assim, teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença? Isso já aconteceu? São Luís responde, sim. Isso já aconteceu muitas vezes. 13. Ele poderia, então, fazer uma substância alimentar? Suponhamos uma fruta, um prato qualquer. Qualquer pessoa poderia comer e ficar saciada? Olha a resposta de São Luís. Sim, sim. Ó, sim, sim, sim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Não precisa de uma fruta. Olha só, gente. Isso aqui é fabuloso. Por quê? No 11, ele pergunta aqui. Suponhamos, então, que o Espírito quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa tomasse, ficaria venenada? Aí o São Luís dizia, pode fazê-la. Poderia sim, mas não o faria. Isso não lhe seria permitido. Então, o que São Luís está querendo passar? Esse estudo de São Luís é o estudo onde ele vem explicando sobre a questão da manipulação da matéria. No item 4, ainda desse capítulo, ele diz assim, a matéria inerte poderia ser desdobrada, haveria no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos. Ele vem falando aqui da questão dos objetos. Mas ele vai mostrando para a gente a capacidade que os Espíritos têm, e o encarnado também, porque essa matéria é só questão de densidade da matéria, de manipular, de transformação dessa matéria. É isso aí. É o querer e é poder. Já te dou a palavra, Bire. Então, na verdade, quando Kardec, no Evangelho, ele vem falando sobre a fé diretamente no item 5, é diretamente ligado ao poder da fé demonstrada diretamente, especialmente no magnetismo. Então, quando Pedro diz, vejamos o que é possível fazer. Esse vejamos o que é possível fazer, ele ali já tem construído. Ele já viu muitas experiências de Jesus. Jesus já passou muita experiência para ele. No momento que Jesus, para ele, você tem pouca fé, Jesus é crucificado, Pedro nega Jesus três vezes. Lá na Casa do Caminho, numa situação onde ele é relatado, e quando Pedro passa até a sombra de Pedro cura, ali Pedro já se transformou no médico curador. Exatamente. Olha aqui, é isso que você falou, Bire, é construção. Porque isso tudo é construtivismo, isso tudo vai se construindo, você vai elaborando, você vai dando qualidade ao fluido. Na Gênesis, no capítulo 14, no item 17, o capítulo 14 é capítulo que a gente tem que estar lendo sempre, tá, gente? Eu estou levando em conta que nós já estamos estudando o capítulo 14 sempre, tá? No item 17, Kardec traz um ensinamento muito importante, que é o aspecto físico e o aspecto moral do fluido. Então, ele diz que os fluidos, eles são neutro por si só, mas eles adquirem uma qualidade física, por exemplo, uma qualidade física, por exemplo, eu posso transformar o meu fluido num fluido adstringente. Adstringente é aquela capacidade do detergente da cozinha que dissolve a gordura. Então, pra eu transformar o meu fluido num fluido adstringente, é aquele que quando você chega perto da pessoa, tá com uma dor, tá com mal-estar, eu chego perto da Bire, começo a conversar, daqui a pouco, sim, eu percebi, eu tô bem. É, tu não tava doente? Ah, sei lá, eu melhorei. Aí, a nível psicológico, é uma coisa de questão psicológica, que também tem. Mas tem a nível fluídico, que é a qualidade fluídica da Bire, da Bire, pode ter uma qualidade adstringente, que possa ter dissolvido aqueles inquistamentos, né, que a gente vê, aquelas mágoas, aquelas esquisitices, aquele medo da vida, esquecendo que o governador do planeta é Jesus. Aquelas histórias que a gente liga a televisão, dá vontade de sair correndo, não, fica firme, não sai correndo, não, tá? Ouça, mas sempre pensando, o governador é Jesus, pra não fazer inquistamento. Então, a Bire, por estudar a Bire ou qualquer outra pessoa, tá? Eu falei Bire porque tá do lado. Então, se ela tem essa capacidade de pensar, de agir, a frequência é o centro, os trabalhos no centro, ela pode imprimir uma qualidade adstringente ao fluido, o desejo de aliviar a dor do outro, imprime uma qualidade ao fluido. O que essa qualidade pode ser? Aspecto físico dela, pode ser adstringente, que dissolve essas moléculas malsã, pode ser calmante. Só que, pra ela, o aspecto moral, pra ela imprimir ao fluido essa capacidade, esse aspecto material, ela tem que ter um aspecto moral. Ninguém ansioso, ansioso não é só, mas extremamente ansioso, ninguém maldoso, diento, invejoso, vai ter fluido calmante. Não vai. Não vai ter um fluido de estigênio. Porque isso pode dar aquele que você tem, né? Você pode adquirir esses fluidos, é isso que eu tô querendo dizer, a gente pode adquirir. Mas, para você ter isso, ter isso aqui, que Pedro tá falando, olha só, vamos ver, vamos ver, vamos ver, pois, o que é possível fazer. E se vamos ver, pois, o que é possível fazer, ainda está ligado a esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, no item 4, onde Kardec traz o seguinte, gente, olha aqui, ainda estudando Kardec. É preciso não confundir a fé, preste atenção nessa palavra que vem agora, tá? É preciso não confundir a fé com presunção. Muito cuidado pra nós não sermos presunçosos. Eu vou te curar. Você não sabe, você não sabe a extensão da doença. Você não sabe as provas e expiação daquela pessoa. Você tem que entender o que é a verdadeira cura. E, muitas vezes, aquele processo de doença física é justamente a cura espiritual. Exatamente. É o instrumento da cura espiritual. Às vezes, uma pessoa pode ter um problema sério no fígado, que está ajudando ela moralmente a se desvincular, muitas vezes, de um vício, de alguma coisa, de alguma bebida, de alguma coisa, por exemplo. Então, só dando um exemplo, assim, bem pra gente entender que, muitas vezes, a metodologia que Deus usa, que o planejamento reencarnatório imprime em nós, muitas vezes, a nossa doença como grande agente de cura para nós mesmos. Então, essa questão que a gente está vendo aqui da presunção, é preciso não confundir a fé com presunção. Quando ele diz, vejamos o que podemos fazer, ele não está prometendo cura a ninguém, porque ele olhou aquela pessoa ali sofrida. Ali poderia ser uma doença física, poderia ser uma coisa, ele não sabia o que era. Ali não entrou o processo da evidência, e Emmanuel traz isso muito bem, porque a gente não precisa ser evidente ou clarevidente, precisa ter as mediunidades ostensivas para você adquirir o senso moral. O senso moral é, o próprio estudo da doutrina vai dando a gente uma clarevidência, que é diferente da evidência. É entender, tipo assim, olha, não adianta você... Fé não é presunção. Eu não posso, tanto é que hoje em dia, em casas espíritas, não se fala. Passe de cura, é tratamento espiritual, porque nós somos agentes da nossa cura. A cura não vai depender do médico, o médico pode ter um fluido muito curador, e a necessidade daquele paciente não é de segurar o corpo físico, como a Berê falou aqui, estou querendo repetir que não tem necessidade. Então, para nós não sermos presenciosos, é não prometer nada a ninguém, não prometa, porque não é você que cura, não é você, você vai oferecer o fluido vital. Quem vai fazer essa misturinha? Modo de dizer, tá? Então, a gente sempre vai lá no Laboratório do Mundo Invisível, nós vamos entender essa instrução do São Luís. Vai manipular aquilo ali, mas isso quem faz são os espíritos. Enquanto encarnado, nós somos limitados. Nós temos que usar a possibilidade, aumentar os estudos, aumentar a comunicação com os espíritos, para aprendermos o máximo que nós pudermos. Quando nós estivermos livres do corpo, como individualidade, nós também, quem sabe, poderemos também ser esse químico que faz essa misturia, mas, por enquanto, nós somos instrumentos. Jesus, não prometa cura, não prometa. Ele não prometeu. Olha só, nós estamos um tempão nessa reflexão, porque isso é importante. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Por quê? Quem sabe o que é possível é Jesus. É isso aí. E aí, nessa possibilidade, ele está fazendo justamente o contrário que o Tiago fez. O Tiago fechou as portas, e, dentro dessa possibilidade, ele está se colocando para ser um instrumento. Porque ele não sabe quem é Gesiel, mas ele está demonstrando o quê? Essa possibilidade de ajuda. E, com isso, acontece uma simpatia entre os dois. Porque quem é que não gosta de saber que o outro está se esforçando para nos ajudar? Só isso aí já é um grande gesto de estreitamento de laços de afeto. Isso aí que Pedro, cada vez mais, ele foi imprimindo qualidades morais, ele foi imprimindo uma adesão de fidelidade ao Cristo, porque, até então, ele, porque os apóstolos de Jesus amavam Jesus. Ninguém pode negar que ele amava. Agora, compreender as ideias do Cristo, não. Tanto é que todo mundo sabe o que aconteceu no momento lá da crucificação. Então, a mesma coisa nós. Estamos na Casa Espírita, estamos estudando, são passo a passo, são fases de uma construção. Nós ainda não temos a ideia de Cristo, de Jesus e de Kardec construída. Nós estamos fazendo uma construção dessas ideias. Então, muito cuidado com a presunção. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa presunção, ela contamina toda a emanação fluídica. Nós estamos falando de emanação fluídica, né? A fé transporta a montanha. E ela tem diretamente a ver, no item 5, ela está diretamente, especialmente, no magnetismo. Então, tem que ver como é que nós vamos impregnar ou transformar o nosso fluido. Então, na sequência disso, Pedro não discutiu muito, passou essa lição para todos nós, não só para Tiago, mas para todos nós. E o apóstolo, aí Emmanuel colocou, e o apóstolo adiantou-se, não ficou parado com discussões vãs, adiantou-se para acolher os dois infelizes. Então, isso se chama atitude, porque, às vezes, a gente só consegue apontar para o outro o que o outro fez de errado, né? Ele poderia ter falado, poxa, Tiago, você está fazendo tudo errado, não é assim que acolhe, pá, pá, pá. E ter ficado apenas no nível da crítica, né? Mas ele foi algo mais. Ele não foi crítico, mas ele foi crístico, dando exemplo de qual maneira correta pode-se fazer. Não só na palavra, mas também no gesto, né? Ele falou e agiu. Com isso, ele ensinou, sem estar no ambiente da crítica, de apontando os erros, mas no ambiente crístico, dando o exemplo do que realmente deve-se fazer. Então, dentro de uma frasezinha, de uma passagem, quantos ensinamentos a gente pega daí, né? E a gente vê o seguinte, quando nessa palavra, ele e o apóstolo adiantou-se para acolher, a casa espírita, ela tem que ser acolhedora. Ela pode até não ter nada para dar. O próprio Pedro, lá no templo da Mimosa, se eu não me engano esse nome, na escadaria, quando pedem a ele, né? Os mendigos na beira do caminho, que pedem a ele, ajuda, o que ele diz? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Então, a gente não precisa ter ouro nem prata. Isso aí é uma convenção humana de dar, é só a questão. Então, se você trazer isso para a casa espírita, na área da assistência social, a assistência social, a casa, ela precisa acolher, ela precisa ter um movimento de acolher aquele... Onde é a Jerusalém? Lá no hospital, onde tem aquelas pessoas que estão precisando, então, um grupo que possa fazer visitas, um grupo que possa acolher dentro das suas reais possibilidades. A palavra possibilidade é uma palavra muito forte, é uma palavra que a gente tem que refletir. A possibilidade de um não é a possibilidade do outro, não é uma casa ficar vendo, querendo fazer exatamente a outra, faz sopa. Tá bom, faz um lanche frio. Porque fazer sopa tem que ter uma cozinha que tem... Hoje em dia, a legislação exige muita coisa. E está certo para a gente não fazer de qualquer jeito. Faz um lanche frio. Não tem dinheiro para fazer lanche? Dá abraço. É isso aí. Faz o acolhimento, né? Faz o acolhimento. Nem só de pão vive o homem. Então, tem tantas possibilidades que a gente pode fazer, pode agir. Então, ele aqui, Emmanuel, vai passar agora para uma questão muito interessante. Todas são muito interessantes, todas são muito profundas, por isso que a gente está... A proposta da equipe desse trabalho é uma proposta muito boa, que nós estamos esmiuçando detalhes, né? Lógico que tem muitos detalhes que a gente vai deixar passar. Se nós formos estudar isso aqui em outro momento, a gente vai... Esse é tão profundo que a gente, cada vez que foi estudar, vai ver coisas que não viu. Isso é verdade. Isso, não tenha dúvida disso. Então, não é pretensão de esgotar nada. Aí, Emmanuel continua dizendo o seguinte. Ele vai relatar agora o aspecto físico e o aspecto sociológico da Casa do Caminho. Quando ele diz assim, a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, era a Casa do Caminho. Ali ele estava morando, tá? Era a residência de Pedro. Esse morar tem vários aspectos, mas vamos depois a gente falar disso. A casa regurgitava de enfermos e desvaridos. Então, ele vai agora relatar quem são esses enfermos e quem são esses desvaridos. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Lembrando que não existia nenhum núcleo de recepcionar esse povo. Não existia o hospital. Nessa época, não era estabelecido um local de hospital. Então, esse primeiro momento aí da Casa Espírita, como sendo um hospital não só nas questões espirituais, nas questões da convivência, mas, literalmente, fisicamente nessa questão, por ter que atender tantas pessoas doentes mesmo, fisicamente doentes, não só da alma, mas fisicamente doentes. E aí, Pedro, dando continuidade a esse perfil que Emmanuel vem passando da residência e das pessoas que procuram a residência, Pedro continua e ele diz assim, nem todos se curavam, obrigando Pedro a agasalhar consigo todos os necessitados como um pai. Então, Pedro aí fazendo esse papel de acolhedor num momento da história do planeta muito difícil, onde havia uma divisão entre o rico e o pobre muito grande, o doente e o saudável também. E Pedro, entendendo as propostas de Jesus, na Casa do Caminho, o Pedro está de braços abertos, como Jesus estaria dizendo, vinde a mim todos que estejam cansados, estropiados, que eu vos aliviarei. Que a nossa Casa Espírita tenha essa visão, não só física, mas emocional, psicológica, e principalmente nas questões espirituais. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. A Rádio Rio de Janeiro,